Não são todas as calças que são feitas de maneiras iguais, gente. E além do mais, eu tenho uma coisa aqui para falar para você. Eu tenho quase certeza absoluta que você está usando o seu tênis e a sua calça da maneira errada. Pois é. Esse conteúdo é um oferecimento da nossa comunidade Daniel Rosa. É um conteúdo muito pesado aí, de um vestuário de moda. Então compartilha já com aquele seu amigo que não sabe dessas dicas, que eu tenho certeza que ele vai gostar muito. E eu espero que você goste desse vídeo. Então roda a vinheta, que o vídeo está começando. Fala meu amigo, beleza? Eu sou Daniel Rosa, você já me conhece. E hoje, gente, eu vim trazer para vocês dicas para realmente usar a sua calça da maneira correta. Porque realmente, como eu disse aí na introdução desse vídeo, que você tenha usado a sua calça da maneira errada todo esse tempo. E como vocês sabem, gente, eu sou sempre bem pesado aqui com as dicas. Eu gosto de ir direto sempre ao conteúdo do vídeo. E a nossa dica número 1 é presta atenção na abertura da sua calça. Com a abertura eu estou falando o seguinte. A gente tem a parte da cintura da calça, depois o corpo da calça. E terminando a calça, a gente tem a abertura para o calçado. Certo? Perfeito até aí. Considerando isso, a gente tem várias modelagens, como slim, skinny e reta. Ótimo. Mas, gente, a abertura da calça, a parte de baixo da calça, ela tem que acompanhar o tênis. Um exemplo grande disso é que se você usar uma calça skinny, extremamente justa no seu corpo, com um tênis junk, um tênis com uma sola mais parruda, um tênis com a sola mais esparramada, realmente, você fica com aquela proporção de carton, parecendo até um pouco Bob Esponja, sabe? Camelinhas, perninha fininha, aquele sapatão preto que chama super atenção. Então, como que a gente vai balancear isso? Realmente colocando uma calça que ela vai ter um V como desenho principal, mas que ela vai dar essa proporção de continuidade com o calçado. Então, ela vai ter praticamente a mesma abertura do que o calçado. Consecutivamente, você tem um visual extremamente mais harmônico do que uma pessoa que está usando uma calça skinny com aquele tênis extremamente largo, ou aquela pessoa que está usando uma calça super ampla com aquele tênis extremamente fino. Mas, gente, não pense que porque a gente tem isso na calça, a gente não tem que pensar na nossa segunda opção, que é o comprimento da calça. Dependendo do estilo que você gosta de aderir no seu visual, o estilo realmente que você gosta de ter, o estilo da sua calça vai influenciar muito nisso também. Eu não estou falando aqui para você, ah, o melhor tamanho da calça é se a calça estiver cortada no assim, não. Eu já tenho um vídeo, inclusive, falando do melhor comprimento de calça, estou deixando aqui para vocês no iCard. Mas, gente, se você tem uma pegada mais skitista e gosta realmente daquela calça mais larga, até mesmo cobrindo um pouco mais o tênis, que é uma coisa que eu nem sempre recomendo, mas às vezes até eu mesmo gosto dessa estética, manda ver, caralho. Pensa no comprimento da sua calça da maneira que você gosta de usar e das ocasiões que você tem para ir no seu dia a dia. Não pensa simplesmente assim, que você vai tirar ela ali na parte do ossinho, vai deixar todas as calças do mesmo tamanho, que às vezes se você quiser uma calça um pouco mais comprida e você não tem, você vai ficar se sentindo um pouco ruim, porque você acabou cometendo uma coisa que eu cometi muito no meu começo aí na moda, que é o overtailoring. O que é o overtailoring, na minha opinião? É você realmente mandar a roupa para a costureira e ficar mandando, 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 ajustando, 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 até perder a roupa, porque já fez tanta modificação que acabou perdendo ela. Às vezes deixando muito justa, deixando muito curta, deixando muito comprida. Você acaba perdendo realmente a peça de roupa. Então, pensa aí no comprimento que você gosta e usa o comprimento que você gosta. Levando em consideração o comprimento que você gosta, você tem que levar a nossa terceira opção, que é o seu biotipo, o seu corpo. Gente, todas as calças servem todos os tipos de corpo. Não é porque você é uma pessoa magrinha, que você não pode usar calça reta, que você só tem que usar calça skinny. Mas, levando em consideração o seu tipo de corpo, você tem também levar em consideração o ponto fraco do seu corpo. Se você, por exemplo, tem uma perna muito fina e você tem um comprimento muito grande, eu tenho uma triste notícia para você que vai sair no próximo vídeo. Porque você não conseguiria, mesmo fazendo uma academia, preencher todos os músculos do seu corpo. Isso é uma coisa que vai para o próximo vídeo. Mas, se você tem esse tipo de corpo, você não vai conseguir, por exemplo, usar uma calça reta, sem que aparente um pouco mais o seu tipo de corpo. Significa que você não pode usar calça reta? Não, muito pelo contrário. Se você gostar da calça reta, manda ver. E lembrar do seu ponto fraco no seu corpo é o principal a se fazer. Por quê? Porque se você tem, por exemplo, as pernas muito finas, mas você tem bolsos que deixam um pouco aquela impressão de maior realmente a perna da pessoa, você tem automaticamente algo que compense na modelagem da calça, aparentando assim que as suas pernas são um pouco menos finas. Então, você consegue disfarçar isso através da sua calça, através da sua roupa. E isso é uma coisa muito importante, muito bacana de se fazer. O único problema disso é que, infelizmente, no nosso mercado nacional, a gente tem pouquíssimas peças aí que vão trazer essa temática realmente de mais bolsos, algo mais utilitário. Além do mais, também, na minha opinião, isso tem um pé bem grande ali na moda que a gente está vivendo aí em 2021. Então, pode ser que daqui a alguns anos isso nem esteja realmente mais na moda, as pessoas nem estejam mais usando, e acaba ficando uma coisa até um pouco feia de ver realmente. Então, sabe, pensa com carinho se isso for mais o seu estilo, se você for achar realmente que você vai usar, porque, gente, a moda é cíclica, ela sempre vale alguma coisa, vale alguma coisa. Então, pensa direitinho se é um bom investimento para você. Se for, manda ver. Se não for, descarta. E use alguma das outras dicas que eu tenho aqui para você neste vídeo. Mas antes de ir para outra dica, eu queria te convidar para deixar aquele like para mim. Nossa, esse foi bonito demais. Deixa aquele like para mim neste vídeo. Se inscreve aqui também no nosso canal, que eu vou ficar muito contente de ter você. E me segue lá no Instagram para mais conteúdo como esse, e mais conteúdo exclusivo, como também muitas inspirações de moda masculina no nosso Instagram. E, gente, tem uma coisa que eu falei para vocês no começo deste vídeo que eu queria agora te convidar para conhecer. A Comunidade Daniel Rosa. A Comunidade Daniel Rosa é uma comunidade em que eu criei para realmente ajudar pessoas que tiveram o mesmo problema que eu. Eu tinha muitos amigos que falavam para mim de ensinar a eles moda, ensinar a eles a comunicar, ensinar a eles várias coisas que eu sei fazer. E foi por isso que eu criei a Comunidade Daniel Rosa. Ela é um lugar para você realmente aprender tudo isso que a gente fala com o melhor conteúdo de moda da internet. Com coisa realmente que você não encontra em um lugar normal. E até que eu gosto de estar trazendo para vocês como esse vídeo, porque realmente isso tem que ser espalhado para as massas, na minha opinião. Então, a Comunidade é bem baratinha, custa só R$19,90. E você vai ter também a minha mentoria direta. A gente vai ter realmente mais conteúdo exclusivo. E você vai ter sempre um vídeo, cara a cara, comigo, tirando dúvida, conversando, sempre interagindo com as pessoas da comunidade, como também sorteios exclusivos para os membros. Então, gente, eu vou ficar muito feliz realmente se você clicasse aqui pelo menos só para conhecer a Comunidade Daniel Rosa aqui. Eu tenho trabalhado com muito afinco nisso para realmente trazer o melhor conteúdo para vocês. E se você quiser realmente ser aquele homem que a mulher busca e os meninos querem ser, a Comunidade Daniel Rosa, ela é para você. Então, não perde tempo não. Desce aqui no link da descrição e conhece a Comunidade Daniel Rosa. Quarta dica, explore cores e materiais. Gente, a gente tem diversos materiais de calça no mercado. Principalmente as mais conhecidas. Jeans, sarja. Ótimo. A jeans que é considerada cinco bolsos. A calça de cinco bolsos. Por quê? Ela tem um bolsinho pequenininho para guardar. Bolso, chave, relógio de bolso, coisas relacionadas. Um bolso na frente, um bolso do outro lado. Um bolso atrás e outro bolso atrás. Considerando assim, cinco bolsos. Calça então de cinco bolsos, certo? A gente tem também a calça de sarja, considerada muito aí por conta dos seus bolsos, faca e com a composição de geralmente algodão na sua base. Mas a gente tem diversos outros tipos de calça. A gente tem calça de tudo quanto é jeito e de tudo quanto é material. Então, lembra. Não estou falando para você fazer um estudo muito detalhado sobre tudo isso. Mas entenda o tecido que você está usando. Entenda a função do tecido que você está usando e para que você precisa dele. Se você quer, por exemplo, e trabalha, por exemplo, em um banco onde você tem que usar um terno. Se você optar, por exemplo, por um terno de lã fria Super 120. Que é um tecido um pouco mais fino, excelente para usar no verão. Você tem um excelente tecido para estar utilizando no seu dia a dia. Assim como também, se você quiser um tecido mais leve, você pode estar utilizando o Rayon. Ou conhecidos também por várias pessoas como Modal. Modal é um tecido leve. Ele é um tecido sintético. Mas ele tem várias características. Como ser um tedor. Ser um tecido praticamente com a função de um dry fit. Ele tem várias características. Então, se preocupa aí realmente com o tecido da peça que você está usando. E com o caimento dela realmente no seu corpo. Que isso vai fazer muita diferença também. No sua calça e no seu dia a dia. E gente, levando em consideração também a nossa quarta dica. A gente tem a nossa quinta dica. Que é a saída convencional. Para um pouco aí de só usar o jeans. Sabe? E usa uma sarja. Usa uma alfataria. Usa peças realmente diferentes. Porque gente, jeans é a coisa mais comum que você vai ver as pessoas usando. É uma peça extremamente comum. Agora, uma calça de sarja não é. Além do mais, se você quer trazer vida e cor ao seu look. A sarja é seu amigo. Porque a sarja, ela tem muito mais quantidade de cores. Muito mais quantidade de lavagens do que o jeans. Você encontra a sarja desde bege. Até uma sarja vermelha. Até uma sarja verde. Tem várias opções de sarja. Inclusive, gente. Eu estou trabalhando aí num projeto em making of aí. Que logo mais vocês terão a melhor calça de sarja produzida aí por nós aqui do canal. Então, eu acredito que vocês vão gostar muito. É um projeto aí que eu venho trabalhando. Venho estudando um pouco mais modelagem. Como aprimorar realmente eles. Para servir todo mundo de uma maneira que você não tenha que fazer nenhum ajuste na costureira. Vai ser um negócio chique. Vai ser um negócio bacana realmente. Vários estudos estão indo aí nesse produto. Então, eu acredito que logo mais vocês vão realmente gostar bastante aí do que a gente vai ter. Para entregar para vocês. Além de só um bom conteúdo de moda realmente. Mas um excelente produto. Para estar realmente te ajudando a se vestir melhor. De uma maneira simples e descomplicada, sabe? Então, aguardem novidades, gente. Vai ser bacana realmente tudo isso. Algo que você realmente tem que levar em consideração na hora de estar aí utilizando a sua calça. É a sua meia, gente. Se você utiliza aí realmente uma meia da maneira correta. Você consegue elevar ainda mais o patamar aí. E o seu realmente, seu visual como um todo. Por exemplo, gente. Você tem aquela meia branca. E você está usando um Air Force One branco com uma calça preta. Isso automaticamente fica bem harmônico no visual. Agora, se você quiser dar uma impressão de alongamento das pernas. E utilizar uma calça preta com uma meia preta e um tênis preto. Você tem essa sensação aí de alongamento do visual. Claro, gente. Lembra de uma coisa. Leva em consideração as duas primeiras dicas que eu dei aqui nesse vídeo. Que é lembrar de um espaço. A calça tem que ser igual o espaço e a abertura do tênis também. Para dar mais harmonia para o nosso visual. Certo? E por último, mas não menos importante. Lembre de explorar os detalhes da calça. Como a gente falou aí na parte de biotipos. Se você tem o biotipo de uma pessoa mais magrinha. Lembre de explorar realmente os pontos fracos. Para realmente conseguir contornar os pontos fracos de você, do seu corpo. Como algo realmente aí que vai te ajudar como um todo aí a peça. Tá? Você consegue fazer essa ilusão utilizando a peça de roupa. E gente, como eu falei nesse vídeo aqui. É um vídeo muito bom, inclusive. Falando mais de confiança e tudo mais. Dá uma olhadinha depois dele. Está aqui no iCard para vocês. Não se preocupe aí com coisas que você não consegue estar mudando realmente. Tá? Se você realmente não consegue mudar o seu corpo. Você tem às vezes dificuldade de ganhar massa, etc, etc. Não se preocupe com isso. Isso é comum. Tá? Agora, se você consegue utilizar uma peça de roupa para realmente te ajudar. Faça isso. Porque eu tenho certeza que vai realmente te ajudar bastante. E realmente te ajudar a se sentir melhor. Certo? E gente, esse é o vídeo de hoje. Eu realmente fico muito contente quando eu faço vídeos assim para vocês. Me deixo muito feliz de poder passar esse conhecimento para vocês. Porque isso foi uma coisa que quando eu estava começando nessa jornada de moda. Eu realmente pelejei bastante para entender. As calças. O comprimento da calça. Como que ela deve ficar. E eu realmente procurava até mesmo regrinhas para estar usando sempre a minha calça. Muito no quadradinho assim. Sabe tudo bem regrado. E não é assim muito que tem que ser feita as coisas. A gente tem sim algumas regras que a gente tem que seguir. Mas não todas como eles dizem por aí. E realmente eu fico muito alegre. Muito contente de ter você aqui até o final do vídeo. E de estar realmente te passando esse conhecimento. Espero que isso daqui tenha realmente feito a diferença para você. E esse vai realmente um pedido de obrigado aí pela sua audiência. Do seu irmão aqui. Eu vou ficando por aqui gente. Espero que você tenha gostado desse vídeo. E até a próxima.